Quatro dias, respeito os ambulantes Odeio assinar contrato, what I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante Pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante Lá tem amante, mutante, os eternas cava-saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante Contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Família, primeiramente uma boa noite pra geral Hoje estamos aí com dificuldade por causa da chuva Pedimos atenção de todo mundo pra ouvir as rimas Não conversar durante a batalha Se for trocar ideia vai lá pro fundão Com o pessoal que não tá nem aí pra nós Só vem pra curtir Aqui a gente vem pra trocar uma energia sincera A gente vem pra sair com alguma coisa a mais E pros MCs dão o melhor deles, tá ligado? Ó, aí rapidão, sem maldade família Todo mundo vira pra trás aí, ó E não morre, mano, faz uma energia boa Grita silêncio por favor Sem maldade No 3 vamos gritar silêncio por favor Um, dois, três, silêncio por favor Mais uma vez, mais uma vez Um, dois, três, silêncio por favor Ó, família Ó, o mundo tá loucão, véi Muita coisa acontecendo E infelizmente esse final de semana Aconteceu uma treta generalizada lá na Batalha do Vila Não foi nem os pessoal da batalha, tá ligado, mano? Foram pessoas de fora Que vêm pra estragar o movimento Saíram brigando lá A organização tentou separar Pra ajudar, mano Acabar com o Vucu Vucu Os caras pegou Juntou uma banca maior Voltou E saiu na mão com os moleques da batalha, tá ligado, véi? Isso daí, mano É a maior falta de respeito, tá ligado? Principalmente com qualquer um, mano O movimento em si, tá ligado? Com as pessoas que tão lá pra tirar um proveito Pra mudar a concepção de vida, véi Então, mano Olha aí pro lado, pro parceiro Dá um abraço pro parceiro que tá do seu lado aí, mano Deseja uma boa noite aí Que uma boa batalha, tá ligado, mano? Tá ligado, né? Não A nossa comunhão tem que ser verdadeira Vamos fazer um bagulho de verdade, mano E, galera Não vão fumar maconha aqui no recinto, véi Se alguém acendeu baseado aqui, parça Chega pro irmão e fala assim Ô, guerreiro Aqui na batalha não pode, mano Apaga aí, por favor, mano Vai lá pra lá, tá ligado? Aqui, mano, a gente tá propícia a qualquer coisa, mano Se a polícia quiser enquadrar nós aqui, mano Eles vão enquadrar com razão, véi Tem três carros parados ali Nem pode estacionar carro ali, véi Tem três carros vendendo ambulante ali, tá ligado, véi? É o corre deles, mano Mas respeita Mas os caras tão desrespeitando Então, mano, se levar enquadrão é foda, véi Então vamos respeitar, mano Que a batalha de hoje seja abençoada aí Vamos gritar pras rimas Vamos passar uma energia sincera Dá pra fazer da seguinte maneira Vamos começar com três Double Tree Tá? Vai ser batalha de dupla Temos 40 duplas, 80 MCs Como vai funcionar o Double Tree? A gente vai selecionar as duplas E apenas um MC de cada dupla vai vir aqui Faremos três batalhas assim Aí os três que ganhar vão fazer um outro Double Tree E vai sair um Então vai ser, tipo, seis pessoas Pra depois conseguir aí a vaga, tá ligado, mano? Na verdade é mais, né? Vamos? Vamos ser... Nove pessoas Nove pessoas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau